Salve, salve minha rapaziada, firmeza, mais um vídeo que se ensina aqui no canal, família é o seguinte Olha, tá vindo mais moto aí, vó Tamo aqui na cidade de treino, ó o grau de Arthur Se liga Ave Maria Família, é o seguinte, tá lançando uma dica pesada pra vocês aí Pra rapaziada que gosta de colocar um grau, família Família, é o seguinte Quando você, não, quando você puxa na, quando você dá o seu grau Muitas das vezes sua roda da frente dá uma parada, né Isso aí joga moto, isso e aquilo Mas também não é só sua roda da frente que para, família E sim, sua roda traseira Ou seu freio tá muito apertado Ou sua partida de freio já tá perdendo Ah, pique, por quê? Família, minha moto tava a mesma coisa, olha Minha moto tava a mesma coisa, família, mesma coisa Quando eu puxava eu sentia a moto balançando A roda da frente sempre parava Por quê? Vou tá lançando uma dica apresada pra vocês Então se você gosta desse tipo de conteúdo Já vai deixando o like Vai deixando o like Ó que vista, mano, filé pra vocês Então já vai deixando o like Compartilha o vídeo aí do canal Deixa seu comentário, família Que o comentário de vocês também já dá uma motivada em nós E o especial de mil inscritos Você já tá ligado como vai ser, né? Rua nova pra vocês Então, olha Lembrando que você quer botar um grau, família Não coloque um grau na rua Venha pra uma central de treino assim, ó Que é tudo aberto Não tem ninguém Não tem casa Não passa carro Então Já vai deixando o like E segue nós Acompanha pra Mais vídeos pra vocês assim Então, família Primeira dica que eu falo pra vocês Esse pinhão aqui Vai tá muito apertado Vai tá, ó A roda de vocês deve tá assim, ó Puxando com a roda Então o que você vai fazer é o que? Você vai arrastar isso aqui Olha aqui Pra mim Você vai arrastar isso aqui, ó Você dá uma puxada pra isso aqui E empurra isso aqui e folga, ó Fogou Sua roda já vai lançar Já tá rodando daquele modelo E Se ela continuar Você já deixa o Troca a lã de freio A minha também vai precisar Porque o rumo já tá Tá descendo o modelo E aqui Que é o padrão, né Sempre que você for botar o grau Ele só manda for isso aqui, ó Diz que de start Mostra a start aí De start não precisa não Mas a fã Olha como foi e tal Pisa, né? Chega aqui 50 centavos, ó Pisa Aquela rapaz é isso aqui, ó Fez isso aqui, fi Olha a roda como vai girar Agora eu vou mostrar o grau pra vocês Pra vocês se ligarem como é que fica Vou mostrar pra vocês, ó A treta abaixo A roda tá roda no trânsito É A roda tá roda no trânsito Ó o freio A roda tá roda no trânsito A roda tá roda no trânsito O freio tá aliviado Vamos dar a fujada ali Tá com frio Ah, parou Parou e tremei Gostado Ó, o freio trânsito Eita Vai roubar É isso aí, família Olha aí Trânsito Rodando de boa O freio permanece aliviado Então A start nem precisa Dá um grau aí, véi Dá um grau aí Start é start É isso aí, família Quem gostou do vídeo Videozinho de dica aí pra vocês Quem gostou do vídeo Já vai largando o like O doido tá com o meu fortuna Que eu tô de boa Tirou o retrovisor Só pra mandar uns graus Mas já vou lançar Quando eu for pra casa Vou tá brilhando aí Mas já vou lançar Uma lavada também Então quem gostou do vídeo aí Com esse pôr do sol Vai deixando o like Compartilha o vídeo no canal aí E tamo junto, véi família Lembrando Vou empinar Correndo pra um local assim Adequado E não esquece De aliviar o freio, véi família Senão Pode acontecer o pior Tamo junto, família E não esquece